E você, já conhece os dois endereços do Mercadão Natural aqui em Moema? Então vem conhecer! Tem na Alameda dos Iambiquaras, 1413, telefone 5042111 e também na Avenida Ibirapuera, 2454 a 200 metros da Estação Moema do metrô. Aqui você vai encontrar a maior seleção de produtos vendidos a granel. Olha só quantas opções você tem aqui! E é tudo muito fresquinho, com a vantagem do preço baixo que só a granel tem. São mais de 10 mil itens, mais de 700 tipos de chás. Pode acreditar. E tem muitos produtos também para aumentar a sua imunidade, como gengibre em pó, alho e cebola em pó, farinha de inhame, germem de trigo e muito mais. Agora, você pode também acessar a loja virtual, mercadonatural.com.br. Você não pode vir até aqui? O Mercadão Natural vai até você. Inclusive tem serviço delivery para a cidade de São Paulo com entrega em duas horas. Ou então eles enviam para todo o Brasil através dos correios. Tem tudo o que você precisa. Então vem conhecer, aproveite!